Olá, Jasons e Freddys! Olá, Jasons e Freddas! Eu sou Otávio Gaia e estou super oito! E hoje... Demorou, mas chegou o tão esperado dia por mim e por alguns de vocês que eu tô ligado. Originalmente eu faria esse vídeo aqui dentro do Revisando a Franquia de Sexta-feira 13. Mas ao reassistir ao filme, eu percebi que tinha muito de A Hora do Pesadelo ali também, então não seria justo revisar esse filme só pela ótica de uma franquia. Mas agora que a gente já revisou as duas, tá tudo jóia, tá tudo certo pra gente ver o que aconteceu nesse icônico encontrinho. Mas apesar de serem dois vilões descatembadores de gentes, você não precisa ficar com medo não, porque aqui a gente fala das franquias com leveza e bom humor. Pó, fica tranquilo que você não vai sair daqui traumatizado com acampamentos, nem com medo de sonhar. Na verdade, eu até te desafio a sonhar. Como essas pessoas sonharam quando decidiram aprender inglês e acreditaram no Cambly pra isso. A língua, it locked my soul, it locked my personality in a box. I want people to know the whole picture of me. I always dream to have freedom. English was my barrier. I overcome that barrier and literally doors open. If you have a dream or goal, you should go with all efforts. Falar inglês, gente, pode parecer uma barreira, uma tarefa difícil, mas não é se a gente entender que sonhos não acontecem num dia. O segredo é manter o sonho vivo, um dia após o outro, dia após dia. E claro, quanto menos a gente só ficar adiando, mais perto a gente vai ficar da realização. Pois bem, então se você tem esse sonho de falar inglês com confiança, sem o receio de ficar gaguejando, com uma real capacidade de comunicar tudo o que você quer e ser entendido, o Cambly tem milhares de tutores disponíveis, todos nativos da língua inglesa, seja dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália. São pessoas de lugares diferentes, com interesses diferentes e histórias de vidas únicas. Pessoas reais com quem a gente pode se conectar e trocar figurinhas culturais. E é facinho, gente, com a ferramenta de busca você pode localizar tutores com o sotaque que você deseja praticar, que morem onde você deseja conhecer pra te passar dicas, ou que tenham interesses parecidos com os seus pra aula ser mais útil, dinâmica, divertida e do seu jeito. E o melhor é que o Cambly tem uma flexibilidade maravilhosa de dias, horários e planos. Tem link na descrição, no comentário fixado, ou nesse QR Code aqui pra você achar o plano que melhor se encaixa no seu perfil e na sua disponibilidade. Ah, e se liga que com o meu cupom OUSESUPER8 você vai poder aproveitar uma oferta especial. Então, não papi mosca e simbora começar a realizar o sonho de ser um falante de inglês fluente. Só basta você acreditar, sonhar e se mover, porque se deixar pra depois, pra depois, pra depois, aí não tem jeito. Pois veja só o exemplo de superação do Freddy e do Jason. Eles queriam ser o maior vilão slasher e se dedicaram pra isso a fogo e ferro? Literalmente? Como? É isso que a gente vai ver agora com a revisão de... Freddy vs. Jason foi inspirado nos confrontos clássicos do terror dos anos 30 e 40, tipo Frank Stein encontra o lobisomem. Mas também foi impulsionado pelo desejo dos fãs em ver os dois mais icônicos slashers da década de 90 juntos num filme só. Tanto que era uma ideia que já vinha pairando no ar desde que o primeiro A Hora do Pesadelo foi lançado. Mas o projeto custou a avançar, primeiro porque o Freddy Krueger pertencia a New Line Cinema e o Jason Voorhees pertencia a Paramount. E demorou pra esses dois estúdios se entenderem, viu? Até que finalmente se entenderam e os direitos do universo do Jason ficaram sob os cuidados da New Line Cinema a partir de Jason Vai Para o Inferno, a última sexta-feira 13. Tanto que no final desse filme aí até prometeram o encontro com a mãozinha do Freddy saindo pra apanhar a máscara do Jason. Mas o estúdio ainda não tava pronto pra fazer o filme porque agora o empecilho era criativo. Ao longo da década de 90, uns 17, 18 roteiristas enviaram suas propostas. Eram muitas ideias por encontro, muitos conceitos, muitas sugestões pra volta de personagens famosos das duas franquias. Então era muita coisa pros executivos avaliarem e decidirem. Às vezes eles gostavam de ideias isoladas de uns roteiros, mas a premissa do outro era melhor, sendo que o desenvolvimento de outro era melhor, sendo que os personagens de outro eram melhores. E tinha ideia de culto que queria ressuscitar o Freddy, tinha ideia do julgamento do Jason. Jason e Freddy numa competição proposta por Satanás pra ver quem arrecadaria mais almas. Tinha até o Jason sendo o filho do Freddy, imagina a loucura. Diante de tanta opção, diante de tanta espera, esse filme passou pelo que se conhece na indústria como inferno do desenvolvimento. A ideia tá lá, mas o projeto não anda. Foi então que somente em 2001, os realizadores selecionaram o roteiro de uma dupla, Damien Shannon e Mark Swift, que demonstrava conhecer muito das duas franquias. Tanto que o texto dele se concentrava em botar os dois bichão pra se enfrentar, sem enrolações, através de uma premissa que lembrava um pouco a de Hellraiser. Com o Freddy fraco, precisando do Jason pra recuperar sua força. Show de bola, roteiro definido, escolher a direção agora foi mais um trabalho. Os executivos estavam analisando cerca de 40 nomes, supostamente incluindo James Wan, Robbie Zombie, Peter Jackson, Guillermo del Toro. Até que o roteirista Mark Swift recomendou o relativamente conceituado diretor de Hong Kong, Ronnie Yu. Que inicialmente recusou o trampo por não ter visto um filme sequer das duas franquias. No que Robert Shea, da New Line Cinema, contra-argumentou dizendo que era exatamente isso que eles queriam. Alguém de fora, com uma visão diferente. Ele acabou aceitando e então o produtor recém-chegado na New Line, Jeff Katz, que era fã das franquias, foi atrás da New Line pra poder participar desse encontro, tratou de ensinar tudo o que sabia pro diretor. Tudo certo então, com um orçamento de 25 milhões de dolores, o filme foi rodado em 53 dias, contando com a volta de Robert Englund, como Freddy, mas sem Kane Hodder, como Jason. Ele que já tava há quatro filmes no papel. Posto que agora foi ocupado por Ken Kersinger. Assim, em 15 de agosto de 2003, Freddy vs Jason finalmente chegaria aos cinemas. No Brasil, demorou muito não e chegou no Halloween, em 31 de outubro desse mesmo ano. E a história, hein? Ah, a história. Ela contava o seguinte. O filme começa com o Freddy Krueger contando que ele era um prolífico assassino de crianças, possivelmente até algo a mais também. Até que um grupo de pais justiceiros fizeram ele de churrasquinho bem passado. Depois de morto, ele voltou atazanando os jovens nos sonhos, e ao gerar medo, ganhou força pra matar o povo também. Só que foi derrotado e passou a ser esquecido. E se ninguém lembra, ninguém tem medo. E se ninguém tem medo, ele não tem mais força pra ressurgir. Aí tava lá no inferno, fazendo nada, coçando o saco, quando esbarrou num assassino pelvelso que morre e volta, morre e volta. Um filhinho da mamãe chamado Jason Voorhees. Então o Freddy aproveita que o Geiso tá sonhando que perseguiu uma peladona siliconada e finge ser a mãe do Brukutu pra mandar ele tocar o terror na 1428 da Elm Street em Springwood, Ohio. Pois assim o pessoal acharia que o Freddy teria voltado, lembraria dele, e ele ficaria forte que nem o He-Man quando esperneia na frente do castelo de Grayskull. Corta então pra Springwood, pra Elm Street, e uma coisa a gente fica se perguntando. Ou esse filme não leva em consideração que Springwood tava em frangalhos no filme 6, em que a cidade tava quase desabitada e sem adolescentes, sem jovens, ou em apenas 4 anos já reestruturaram tudo de novo, já chegou novas pessoas pra morarem lá, porque a cidade tá linda e plena novamente. Beleza, lá na 1428 da Elm Street morava agora uma moça com cara de sofrência chamada Lori. Nessa noite ela tava com uns miguxos em casa. Uma das amigas, apeituda capaz de chernoboy, depois de fazer um tinga lagatinga pra agradar o chernoboy dela, e tomar um banhozinho pra exibir os melão siliconado pra gente, encontra o boy lixo dela todo descatembado virado pra trair uma coisa horrorosa. Aos meus Deus, que bichiga é essa? A garotada grita correndo. A polícia chega, investiga lá e o plano do Freddy funcionou, pois mesmo que o delegado não queira falar, o nome do desgramento começa a virar tona. Tanto que na delegacia, a Lori da sofrência cochila, sonha e garante seu primeiro encontrinho com o sujeito, mas acorda. Logo depois, o amigo do chernoboy que morreu também sonha com o Freddy, é atacado, mas dá em nada não, porque o dito cujo ainda tá broxa. Tentou enfiar o gume ali, mas tava meia bomba, não entrou não. Porém o rapazote acorda ileso só pra encontrar o pai dele ali descabeçado, e pensa numa belezura de corte limpo, só começa a sangrar quando a cabeça cai. Menino, esse aí foi cirúrgico. E logo em seguida, é a vez do jovem servir de tinta de parede psicodélica. Na pintura moderna assim, coisa linda. Agora a gente descobre que todos os jovens que tiveram algum contato com o Freddy nos últimos anos foram enviados pro hospital psiquiátrico Weston Hills, onde tomam hipnocil, aquele medicamento experimental que serve pra evitar o sonho, introduzido em A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. E quem tá nesse hospital é Will, o ex-namorado da Lori, que foi internado sem ninguém saber. Aí ele vê na TV que houve um assassinato na casa de sua amada, e preocupado, dá um jeito de escapar com seu amigo maluquinho, Mark. Na manhã seguinte, Lori tem mais um ataque de sofrência, e faz o maior estardalhaço ao narrar seu pesadelo pras duas miguxas. Na verdade foi pra elas não, foi pra quem quisesse ouvir mesmo, já que a mina faz toda uma cena no corredor da escola. Até que perde a atenção da galera pra entrada dramática do Mark, que já chega pregando sobre a palavra do Freddy Krueger. E só não chamou mais atenção porque no meio da pregação o Will apareceu ainda mais dramaticamente do outro lado. Assim, é curioso, né? Os caras vieram junto, mas o outro decidiu chegar pelo outro lado. Pense numa vontade de aparecer que essa galera tem, que só não foi maior do que a da Lori, que tendo todo o seu chilique ofuscado, agora inventou de desmaiar também. Olha só, eita. Já à noite a garotada decidiu fazer uma rave no milharal. Pra quê? Pra comemorar os assassinatos? Não sei. Só sei que no meio do tutis-tutsis, a capaixona siliconada sentindo a perda do Chernoboy, enche a cara, apaga no mato e começa a sonhar. E enquanto é perseguida em sonho pelo Freddy Sorriso Maroto, na vida real começa a ser abusada por um vagabundo da festa. Mas eis que então que o Freddy caça ela, a encontra e na hora que vai tacar o unhão, ela espirra sangue e vira fumaça e escarpete-se. Cade que o Geizo foi mais ligeiro na vida real. Cravou um pedaço de cano que varou ela e o abusador FDP, que ainda foi catapultado pra casa do Tenente Chapéu que nem um pedaço de meleca. E agora já sabe, né? Tá na hora da festinha particular do Geizo, que já começa com esses dois maroleiros curtindo um biricutico na moita. Um dá uma olhadinha pra trás, no estilo menina do exorcista, e o outro taca fogo no Geizo com vodka e tocha, sai correndo só pra chegar no meio da festa e receber no lombo a peixeirada fumegante do assassino. Aí é aquele pandemônio da bichoca, corre-corre, dedo no cup e gritaria, Geizo mata um figurante que tentou bancar o espertinho, mata o segundo que tava ali só fazendo o tipo, mata o terceiro que tentou matar ele com cerveja, não entendi, e morreu de um jeito também, que não faz o menor sentido, mas ok. Mata quatro, mata cinco, mata seis, que como não tinham nada melhor pra fazer, estavam só ali esperando o golpe. Mas dessa sarchina conseguem escapar a turminha que importa. A lore dramática, seu crush Will, a moça que gosta de esculachar e encher o saco dos outros Kia, o pamonha Linderman e esse puxa marola aqui. Sentiu falta de alguém? Então, é que o Zé Perreio maluquinho Mark ficou em casa, cochilou, sonhou, viu o irmão morto, viu o vermes, viu o Fred, pegou fogo e tomou uma lanhada na cara. Morreu? Morreu. Porque agora o Fred voltou tinindo e deixou até um aviso nas costas dele, dizendo Cheguei! Mas assim, ele tá precisando correr atrás do prejuízo, porque tá tomando uma lavada do Geizo, viu? Agora um polícia novato se une aos jovens porque suas teorias não foram bem recebidas na delegacia. Nisso, enquanto o pessoal teoriza sobre o que tá acontecendo, a fazedora de cena caga um tonel pra qualquer assunto que não seja sobre ela e decide cochilar. Só pra reencontrar o Fred, fazer uma ceninha, arrancar uma zureia dele, trazer pra fora do sonho e receber mais atenção. Então a garotada confabula mais um tiquinho e chega na conclusão de que tão lidando com dois assassinos, um no mundo real e um no mundo dos sonhos. E pra evitarem sonhar, decidem invadir o sanatório pra pegar hipnocio. Chegando lá, não dá dois tempos e o Geizo também aparece já passando por cima do coitado do segurança, depois tenta acertar o polícia, mas erra e acerta é um painel chocante lá. Aí pra não perder a viagem, cata o polícia pra fritar junto com ele. Enquanto isso, o Fred aproveita que o maroleiro encheu o fiofó de Eva e hipopotiza o hominho pra que ele jogue fora todos os hipnocio, depois enche as seringas de tranquilizante pra botar o Geizo pra mimir. Mas como o efeito do calmante não é imediato, o Geizo ainda tem tempo pra fazer o milagre da multiplicação de maconheiro. Aí ó, era um, virou dois. Geizo finalmente apaga, Fred entra no sonho dele e começa o TB fisca tapimba e slasheiro. Fred avança, perde um braço, perde dois. Foi falta? Foi não. Era só catimba tipo Neymar. Pois ele levanta e os braços crescem de volta. Lá vem mais peixeirada, Fred agarra, taca o facão pra longe e desce o sopapo no brucutu. Agora sacode com telecinese usando o poder do queixo. De novo, de novo, de novo. Rumo o facão no bucho, taca três pedras de porcelanato pra enfiar mais um tiquinho. Geizo tenta dar um contra-gope, mas não dá não porque o Fred evapora e sacode o oponente mais um tico. Dá uma bimbada no ar e segue sacudindo o fio da pâmela pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, que nem uma bolinha de pinball. Aí a cena pra você ver que eu não tô mentindo. E termina lascando um cilindro gigante em cima dele. Ainda assim, Geizo se levanta, mas Fred descobre que ele se peida, se borra, se mija com medo de água. Até que vira um bacurim peidorrento, olha só. Eu só acho curioso que ele já atacou na chuva, por dentro do lago, algumas vezes, agora tá assim. Botando o peidador pra sopra a farofa. Enfim, nesse meio tempo, jovens estão lá no mundo real mantendo o Geizo apagado à base de tranquilizante, enquanto pegam umas oito horas de estrada pra levar o bicho de Ohio até o acampamento Crystal Lake em New Jersey. Tudo pra quê? Pra que ele seja favorecido jogando em casa e pra quando vencer, fique por lá mesmo. Mas, pra que isso aconteça, a Lori dramática também tomou uma dose de tranquilizante pra mimir e puxar o Fred pro mundo real. Aí ela entra num sonho de quando o Geizo era um pivetinho estranho que sofria bullying e foi jogado no lago enquanto os monitores estavam lá furumfufando. Lori tenta ajudar, mas ela toma um susto com a feiura do menino e nisso o Fred aparece pra dar um caldo no miserento. Porém, antes que se afogue, o Brukutu acorda no mundo real e, coincidentemente, na mesma hora que eles chegaram no Crystal Lake. Com isso, o Fred fica puto, vira um capeta, leva a Lori pra casa 1428 da Elm Street, mostra como matou a mãe dela, persegue a Mina, ataca a Mina, que tá difícil de acordar porque ela foi dopada, né? E aí, ao passo que o Fred catuca ela no sonho, o Geizo aparece pra perrear a garotada no mundo real. Então, lasca um aqui, sacode outro ali, lambra outro no ferro acolá, inclusive esse morreu, coitado, foi sim. Mas quando o Will tenta tirar a Lori da cabana, a mão dela esbarra no fogo e, finalmente, ela acorda puxando o xexelento consigo, deixando os algozes agora cara a cara pro segundo round no mundo real. Geizo já chega arrumando a machete pra cima do perebento, que agora, sem poder virar fumaça, usa a sua malemolência pra esquivar. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Acha graça, dá um chutão no esquiba, mas quem sente é ele, agora é feito de merda de pombo, martelo de demolição e avião de papel. Humilhado pelo babau que tá tomando, o Fred tira satisfações com a Lori. Por que você me trouxe aqui, filha? Ô, tava lá de poço. Mas é interrompido pela enchedura de saco da estrela, que exercita o seu talento nato em encher o saco, e só não chama o Fred de bonito, porque aí também já seria demais. Até que Geizo aparece por trás dela e manda ela aí torrar a paciência de São Pedro. E a luta continua. Garrada no sovaco, no bucho, nas tetas, joelhada na costela, cotovelada no ombro, desvia, cataqui, passo de tango, chute nas peitas e tome uma contracacetada. Agora Fred dispara balões de oxigênio. E nisso Geizo coma, só? Até que toma safado, toma de novo. Eita, essa foi no saco, deve ter doído. Ou não, não deve ter saco, ou tem, já virou uma ameixa nessa altura do campeonato de pôde que ele tá. Mas você acha que ele sentiu? Sentiu. Mas levantou porque esse é o maior exemplo de perseverança que a Terra já viu. E agora tome lixuva de vergalhão e trauletada de misturador de cimento. Nisso Fred escorrega, Geizo se solta, rola uma trocação pesada, tome de carro, receba de lá, e lá vem uma caçambada de areia pra arrumar os dois pro pia. Geizo levanta, lasca o gume no xexo lento. De novo, mais uma vez. Mas tem uma reviravolta quando o Fred helicota os dedos, toma o facão e se dana a capinar o troglodita mascarado. Tome, safado. Segura, cabra de pé. É o filho de uma cola. E continua com garrada nos olhos e nos mamilos polêmicos, castigando o marginal de 3 metros. Porém, nessa hora, Laurie e Will tacam fogo no pia e mandam o Fred ir catar coquinho. Nisso ele se distrai e Geizo vai com mão e tudo pra dentro das peitas do outro, cata o braço dele fora, no que o Fred devolve com a coçada de facão nas peitas do inimigo, e os dois seguem na trocação de sangue e pôde até que o fogo atinja um reservatório de propano e escataplei boflit plum vif tiki plofin tingui tingui stings. Rumando os dois miserentos pra dentro da lagoa enquanto Laurie e Will mergulham de boas. Pouco depois da explosão, o casal sai da água e se abraça. Só pra perceber que o Fredão Terror dos Cochilão ainda vive. Mas antes que pudesse ferir os pombinhos com o facão, eis que o Geizo chega arrombando ele por trás com o braço do próprio Fred. Geizo cai na água, Fred solta o facão, cai de joelhinho, Laurie pega o facão e solta uma frase de efeito catucando a cabeça do maldito fora. Welcome to my world, bitch! Fim de filme? Ainda não, porque na manhã seguinte, Geizo emerge do Crystal Lake carregando a cabeça de Freddy, que solta uma piscadela e um sorrisinho maroto. Agora sim acabou. Vamos lá pras curiosidades. O ator do Blake interpretou o Jason sempre mudou ao longo da franquia, até que finalmente o papel se estabeleceu como Kane Hodder, que participou de quatro filmes ao longo de uns 13 anos. Naquela época, os fãs já consideravam Hodder como o Jason definitivo e esperava ver ele se encontrando com o Robert Englund. Mas os executivos da New Line jogaram água nesse todinho porque eles queriam alguém mais alto do que o Hodder pra fazer com que o contraste do Jason com o Freddy fosse muito grande em tela. E olha que o Hodder tinha 1,89m, hein? É, só que o cara que eles escolheram agora tinha 1,96m. O mais alto a interpretar o Jason, empatado com o Derek Meyer do remake. O nome dele era Ken Kersinger, que tinha sido dublê do Hodder em Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca Nova York. Muita gente achou que isso foi decisão do diretor Ronnie Yu, mas segundo o que ele fala, quando ele chegou no projeto, essa decisão já tinha sido tomada pelos executivos. Que viram o Ken Kersinger quando ele foi fazer uma entrevista lá no escritório pra coordenação de dublês e ficaram impressionados com a imponência física do homem. Aí acabou que ele tomou o posto do Hodder. Segundo o Ken Kersinger, a cena mais difícil de o filmar foi aquela em que o Jason afunda no lago com o olhão aberto. Isso porque o lago, na verdade, era um tanque com muito cloro pra eliminar bactérias, além de muitos detritos pra simular o aspecto de um lago. Então, além dele precisar prender a respiração por um tempão pra cair afundando lá bonitinho, isso com o olhão aberto fez a água com o cloro dar uma queimada em seus olhos. Ah tá, mas apesar do Ken Kersinger ser o titular, ele não foi o único a interpretar o Jason aqui, não. Já que o diretor e os produtores queriam evitar que ele fizesse as cenas mais perigosas. Então, Glenn Innes foi seu dublê na sequência do milharal quando o Jason pega fogo. Ken Kersinger ficou tristaço porque ele é dublê, então ele gostaria muito de estar naquela cena, até porque ela tinha muita chance de ser indicada ao prêmio dos dublês daquele ano. E foi. Além disso, o Douglas Tate foi escalado pra algumas regravações do final. Sabe quando o Jason sai da água carregando a cabeça do Freddy? Pronto, é ele ali. Ele assumiu a tarefa porque o Ken Kersinger tava indisponível nessa época. Eram regravações, né? Ele não tinha como prever. Aí o Douglas Tate seria a primeira opção pra fazer o Jason no filme todo, mas ele ficou de fora porque a produção não queria pagar a viagem e hospedagem pra ele no Canadá, onde o filme foi rodado. E como o Ken Kersinger era de lá, tinha onde ficar, ele se deu bem nessa. Já o Freddy continuou sendo feito por Robert Englund, cujo maior perrengue que enfrentou foi continuar passando pelas longas horas de maquiagem pra aplicar as próteses de queimadura que cobriam toda a sua cabeça. E era uma prótese tão grossa que ele nem sentia o calor nas cenas envolvendo fogo. Só percebia depois que tinha passado muito perto do fogo, quando ia remover e o látex tinha derretido e grudado em seu rosto. Isso porque ele nem fez as cenas mais perigosas, tá? Essas foram feitas por Doug Chapman. De qualquer forma, essa foi a última vez que Robert Englund apareceu como personagem. Em tela, no caso. Porque ocasionalmente ele ainda apareceria caracterizado em convenções e eventos até 2014, mais ou menos. Falando agora de algumas participações, Brent Chapman, o pai descabeçado, e Kyle Labin, o maroleiro, apareceram em Halloween Ressurreição. Tornando-se assim os primeiros atores a aparecerem num filme de Freddy, Jason e Michael Myers. Sendo que Chapman foi descabeçado fora de cena lá também. E assim como aconteceu aqui, a pessoa que encontra seu corpo também é morta. Outra participação que a gente teve aqui foi a de Robert Shea, o criador da New Line e produtor de Todos a Hora do Pesadelo, que fez a sua apariçãozinha de praxe como diretor da escola agora. Porém, a participação mais inusitada acontece um pouco antes desse trecho, quando a Laurie tá dando xilique no corredor. Quem dá o ar da sua graça ali, do tipo, se piscar perdeu, é a Vespa da Marvel perdida em Lost Evangeline Lily. Como uma figurante. E isso é muito curioso, porque a gente intuitivamente pensa, Ah, começa como figurante, depois vai conquistando espaço como ator. Olha, existe um preconceito muito grande dentro da área de atuação pra quem faz figuração. É como se ator que se prezasse e não se sujeitasse a isso. Então, se você tá pensando em fazer figuração pra conquistar espaço, é mais difícil por aí, hein? Eu falo isso porque eu senti isso na prática. Eu tentei fazer isso e deu certo não. Agora, quem não apareceu aqui foi Betsy Palmer, como Pamela Voorhees. Ela até foi convidada, mas recusou porque achou as falas dela muito chimbuias. Foi então substituída por Paula Shaw naquelas sequências de sonhos do Jason. Como toda produção, Obavel, que essa daqui teve suas dificuldades. Com efeitos ousados em muitas cenas, tipo um Jason de fogo num milharal, o que é muito perigoso. Jason e Freddy sendo arremessados em chamas. Muita porradaria, TB fisca tapimba, muito salto, muito puxamento de corda. Tiveram muitas mudanças feitas pelo conhecido roteirista David S. Goyer, a pedido da New Line Cinema, pra enxugar o roteiro da dupla Damien Shannon e Mark Swift. Mas que, segundo eles, acabaram descaracterizando demais o trabalho, incluindo algumas falinhas que eles acharam muito das furrecas, algumas até ofensivas. Tirando alguns trechos que acabaram arrancando o sentido de coisas que ficaram. Porém, nada superou a encrenca que envolveu a atriz Catherine Isabel e o diretor Ronnie Yu. Tudo porque tava explícito no contrato da atriz que ela não faria cena de nudez. Tá proibido isso. No entanto, na hora das filmagens, o cineasta voltou atrás e insistiu muito pra que ela fizesse a cena do chuveiro. Mas encheu o saco. Ela bateu o pé e negou até o fim. Acabou que eles usaram uma dublê de corpo chamada Tammy Morris. Mas, como o diretor aperreou muito a atriz, encheu muito o saco dela, depois desse incidente, o clima não foi dos melhores entre a atriz e ele. Mas vamos falar de coisa mais alegrinha, né? Numa campanha de divulgação do filme, Robert Englund e Ken Kersinger apareceram como Freddy e Jason no Hotel Cassino Bellis, em Las Vegas. E eles lá fizeram um evento de pesagem, como se fossem lutadores de verdade, além de uma coletiva de imprensa. Como de hábito, Freddy foi bem sarcástico pra esculachar seu oponente, enquanto o Jason ficava em silêncio pra todas as perguntas. Agora, vamos lá com algumas referências. Em relação à hora do pesadelo original, a cabra vista no pesadelo do amigo do Chernoboy é uma referência ao pesadelo da Tina, quando ela tá caminhando na fábrica abandonada rumo à caldeira e vê uma cabra. O nome do canal de notícias que aparece na cartela é QRGR, que, na verdade, é Kruger sem as vogais. Uma referência à estação de rádio que Glenn ouvia pouco antes de morrer. E quando Laurie é sedada pra tentar tirar o Freddy do sonho, ela murmura. Mesma fala dita por Nancy lá naquele filme, antes de ir pra o seu sonho decisivo. And now I lay me down to sleep. Já em relação à franquia Sexta-feira 13, no sonho do Jason, as crianças estão fazendo bullying e colocando um saco de pano na cabeça dele. É um saco parecido com o que ele usou em Sexta-feira 13 Parte 2. Ele só viria a usar a máscara no filme 3, lembram? E a maneira com que o Jason olha pras mãos sem dedos lembra a olhada que ele dá quando o Trish corta sua mão em Sexta-feira 13 Parte 4, o capítulo final. Por fim, não é bem uma referência, mas sim uma relação. É que, se você achar o Crystal Lake aqui, parecido com o lago que aparece em X-Men 2, isso se deve ao fato das duas produções dividirem a mesma locação no Canadá na mesma época. Inclusive, os dois eleitos ficaram hospedados no mesmo hotel. Mas com os Estados Unidos tão grandes, por que o pessoal ia filmar no Canadá? Simples, porque lá tinha incentivos fiscais justamente pra que a galera fosse filmar lá. Uma das coisas que sempre deixou os realizadores em dúvida foi o final. Quem eles iriam colocar pra vencer? Como seria a cena final? Num dos conceitos de um dos roteiros, uma mão gigante satânica emergeria do lago e puxaria os dois vilões pro inferno. Curiosamente, uma ideia parecida seria usada quase 10 anos depois em O Segredo da Cabana. Em outro conceito, depois de morrerem, os vilões iriam pro inferno, onde continuariam lutando até que o Pinhead, de Hairraiser, apareceria e perguntaria Gente, pra que essa desavença toda? Vamos ser felizes, vamos se abraçar. Não era bem isso, né? É algo próximo. Essa ideia, obviamente, não foi usada, porque a New Line não tinha os direitos do Pinhead. Entonses, a versão filmada que foi levada à sessão teste pro público foi uma que se passa dois meses depois, após Freddy e Jason serem derrotados no lago. Will e Laurie estão ali se preparando pro chuplinga na chuplenga quando, de repente, o Will começa a ficar agressivo e garras brotam de suas mãos, terminando com ele, lanhando a tela. Só que nem o diretor curtia muito esse final, como o público teste também não sacou o que o filme quis dizer. Então, os realizadores decidiram trocar e o diretor pensou numa cena inspirada em Apocalipse Now, na qual o Jason sai da água carregando a cabeça do Freddy. A piscadinha com o sorriso do Freddy foi ideia do produtor Robert Shea, pois isso serviria pra mostrar que ele não foi propriamente derrotado, que teria dado um empate. E a minha contagem final de copos aqui em Freddy vs. Jason foi 21. Bem mais do que a franquia aura do pesadelo costuma ter, mas porque o Jason subiu esse número, já que 21 não tá muito longe do que ele costumava fazer, né? E se a gente olhar o comparativo entre os dois vilões aqui, ele realmente fez toda a diferença, já que deu uma goleada no Freddy. Foram 18 mortes do Jason e só 3 do Freddy, sendo que só uma dessas foi no presente, as outras duas foram em flashbacks. Ah, sim, eu contei flashback e sonho que representa algum flashback, mas alucinação vazia dentro de sonho, ou alguém que já tava morto lá no sonho, aí eu não contei não. E também não contei a morte dos dois vilões, porque eles voltam na última cena, então não morreram, né? E a morte destaque aqui é a do Chernoboy lá do início, não tinha como ser outra. Já que ele foi todo picotado na machete assim, uma, duas, três vezes, e depois foi dobrado pra trás pra ser meio guardado. É, dá pra dizer que o Jason foi condizente com a maletice do sujeito. O doido é que essa cena foi originalmente esnobada pelos executivos da New Line, sabia? Só aceitaram deixar no roteiro porque os roteiristas insistiram muito. E aí, na exibição teste, foi a cena que arrancou a maior reação do público. Freddy vs. Jason é uma bobeira só. Mas isso é ruim? Nananina não, porque é uma bobeira boa, uma bobeira muito divertida. Primeiro que conseguiram bolar uma justificativa maravilhosamente condizente com a mitologia dos dois pra fazer esse encontro acontecer. Freddy querendo usar o Jason como o assassino de aluguel pra tomar pra si os louros do feito do Prokutu e ser lembrado, olha só. E claro, como um tanque imparável que o Jason é, ele segue matando, fugindo do controle do Freddy e tomando suas vítimas. Com isso, o filme se torna muito agitado, muito cheio de vai e vem, de muitas mini reviravoltas, muitas cenas chamativas e muitos ataques, claro. Ou seja, em suma, é um filme bem preenchido. Claro que a trama é uma baboseira bem simplista, mas esse projeto não precisava de muito mais do que isso. Na verdade, às vezes, os roteiristas até pecam pelo excesso, como é o caso das reviravoltas em cima da morte da mãe da Laurie. Foi acidente? Não foi. Foi o marido que matou? Não foi. Foi o Freddy? Dane-se. Tudo isso podia ser facilmente cortado e não faria diferença. Tanto que eu só coloquei a conclusão aqui no nosso resumo. Isso daria um tico mais de tempo para os personagens humanos serem um pouco mais desenvolvidos, porque tá aí. Os pobres são totalmente qualquer coisa. Isso quando não são insuportáveis. Não que seja uma grande novidade nessas franquias, mas... Outra coisa que não ajudou os personagens foram as performances. Tem umas até melhorzinhas por parte de uns com menos tempo em tela, mas os com mais destaque me pareceram justamente os mais fracos. A protagonista, Laurie mesmo, nossa, como é artificial, tadinha. Quando ela tenta se esforçar demais, não é aí que fica pior. O que convenhamos é potencializado pela direção de elenco bem capenga de Ronnie Yu. Sem falar que, além de não acompanhar bem as intenções e sentimentos dos atores, não é raro ver o elenco completamente perdido até em cenas de simples conversas, graças às coreografias de cena tremendamente furrecas e artificiais. Aquela cena do corredor na escola mesmo? Nossa, se me dissessem que foi recortada de uma novela da Record, eu acreditaria, gente. Agora, quanto à direção das sequências de terror e ação, não vou dizer que o cara fez um exímio trabalho, pois tem uns usos de CGI questionáveis, quando um efeito prático caberia bem melhor, tem umas sequências de porrada com cortes meio confusos, mas eu estaria sendo injusto se reclamassem muito do Ronnie Yu nesse setor. Ele ainda tem o mérito de fazer outras escolhas que me pareceram bem melhores, principalmente naquilo que os fãs mais queriam ver no encontro entre os dois vilões slashers, que era ver os dois putos se estapeando até não aguentar mais. Nesse sentido, Freddy vs. Jason não cumpriu muito bem o papel. Estapeamento, rixa, enfrentamento e competição foi o que não faltou aqui. Ainda que esses encontros não sejam visualmente exemplares, dá pra dizer que a intensidade foi bem transmitida aqui, sim. É um bate-de-lá, com um bate-de-cá, trocando as posições, apelando pra novos artifícios, é no mundo dos sonhos, é no mundo real. De um jeito que, aceitando qual é o conceito dessa jossa de filme, me parece muito difícil sair desapontado. Não à toa, o boca-a-boca funcionou, o filme contentou os fãs das duas franquias, que ansiava por esse encontro e fez 82,6 milhões de dolores domesticamente e 114,5 milhões em todo o mundo. Se tornando assim, a maior campanha da franquia Sexta-feira 13 e a maior de A Hora do Pesadelo até então, porque deveria perder esse posto quando chegasse o remake de A Hora do Pesadelo. Diante desse tremendo sucesso, muito se especulou sobre uma sequência, sobre um esperado encontro entre Freddy vs. Jason vs. Ash, como nos quadrinhos aconteceu. Um sonhado Freddy vs. Jason vs. Myers. Mas aconteceu que a New Line Cinema passaria por reformulações internas pesadas nos próximos anos após a venda pra Warner, além de que juntar os direitos das franquias era um verdadeiro terror e também combinar com todo mundo pra todo mundo chegar num acordo do que seria feito num filme. Muito complicado. Até que surgiu a ideia de rebutar as duas franquias e foi por essas bandas que os executivos gastaram seus esforços. Filmes que eu já falei aqui no canal. O remake de Sexta-feira 13 tá no capítulo 6 e o de A Hora do Pesadelo tá no capítulo 8 em suas respectivas franquias, claro. Se ainda não viu, é só mandar ver aí no clique no seu play. Ah, e lembrando que com o meu cupom OUSESUPER8 você garante um bônus lá no Cambly, hein? Tá sonhando em finalmente ser fluente em inglês? Falar direitinho? Pronto. Aproveita aí que o Cambly é a plataforma certa pra você. E não é porque é um passeiro habitual aqui do canal, não. Mas é porque de fato a gente usa o Cambly aqui, sim. Ah, e já fiz a franquia de Evil Dead também nesse novo formato, hein? E se pulou algum capítulo, vê aí, gente. Aproveita que é de grátis. Já já a gente começa outra. Qual será? Presumo que seja a premonição. Será que é? Vamos ver. A gente descobre nas próximas semanas. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Então, até a próxima e tchau.